Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Taiane Lima. Tenho cabelo castanho escuro, mais ou menos na altura do ombro, olhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa e uma calça nas cores verdes. Estou em um cenário que lembra um pouco uma sala de aula. A parede atrás tem as cores cinza e azul. Temos também algumas prateleiras com alguns objetos e no meu lado direito tem um quadro branco, escrito o título da nossa aula, que é Cadê o Espaço? E para mostrar para vocês como o espaço entre as palavras é importante, eu trouxe um trava-língua para a gente ler. E aí, vocês conseguem ler o que está escrito nessa frase? Eu não. Por isso, agora eu vou escrever aqui no meu quadro com o espaço entre as palavras. Eu escrevi a frase no quadro com o espaçamento entre as palavras. Eu desci um pouquinho, igual eu faço na sala de aula. Mas o mais importante é que eu coloquei os espaços entre as palavras. E agora a gente consegue entender o que está escrito. Vamos ver. O rato roeu a roupa do rei derruma. Eu coloquei todos os espaços que precisamos nessa frase. Vocês lembram do Carlos, do nosso material Rio Educa? Ele vai fazer aniversário. E ficou um pouco chateado, pois não vai conseguir comemorar da forma que ele gostaria por conta do coronavírus. Mas aí, ele estava navegando pela internet quando encontrou uma reportagem. Vamos tentar ler o que está escrito nela? Comemoração de aniversário online. Vocês conseguem ler o que está escrito nessa reportagem? Eu não. Está faltando uma coisa muito importante. Vocês sabem o que é? Isso é o espaçamento entre as palavras. Para ele conseguir entender o que está escrito, nós vamos precisar colocar os espaços entre as palavras. Vamos ver como ficou esse texto com os espaços? Eu coloquei essa linhazinha vermelha para demonstrar onde a gente precisa colocar o espaço entre as palavras. Quando a gente vai escrever uma frase ou um texto, a gente não precisa marcar com essa linhazinha vermelha. Olha, eu só coloquei para vocês visualizarem melhor. A gente só coloca mesmo o espaço. E agora, vamos ler o texto como ficou? Comemoração de aniversário online. A internet possibilitou as comemorações mesmo em tempos de pandemia, pois as videochamadas mantiveram vivas as confraternizações entre amigos e familiares de forma segura. Carlos ficou super animado, pois conseguiu ler o que estava escrito e teve muitas ideias. Ele resolveu que faria seu aniversário online. E para começar, ele precisava pensar no convite. Só que a internet do Carlos não está ajudando muito. E aí, o convite ficou um pouco confuso. Vamos ver como ficou esse convite? E aí, vocês conseguem ler o que está escrito nesse convite? Acho que temos o mesmo problema. As palavras estão todas juntas, coladinhas umas nas outras. E o que precisamos fazer para esse convite ficar escrito de forma correta? Isso, nós precisamos colocar os espaços entre as palavras. A sua amiga Alice, quando recebeu esse convite, não conseguiu entender nada. E aí, nós vamos ajudá-la. Vamos ver como vai ficar esse convite escrito da forma correta? Convite. Alice, venha comemorar o meu aniversário virtual. Será muito divertido. Faremos muitos jogos. Gostaria muito da sua presença. Percebam que agora o convite está escrito de uma forma que quem quiser ler, consegue entender. Pois colocamos os espaços entre as palavras. Durante a festa de Carlos, as crianças se divertiram muito, conversaram e aí começaram os jogos. Carlos, com toda essa confusão de espaço entre as palavras, teve uma ideia. Ele resolveu fazer um jogo de adivinhas. Só que para dificultar mais um pouquinho, ele botou as frases todas juntas. Então, antes de adivinhar as respostas, as crianças precisariam separar as palavras, colocar os espaços. E aí sim, adivinhar. Essa é a adivinha número 1. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito? Eu não estou conseguindo entender nada. Agora, as crianças colocaram o espaçamento entre as palavras na frase. Agora sim! Vamos ler o que está escrito? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. E aí, conseguiu adivinhar o que é? Isso mesmo! É o abacaxi. Vamos para mais uma adivinha? Adivinha número 2. Vocês estão percebendo que as palavras estão todas juntas? Está muito confuso entender o que está escrito nessa frase, não é mesmo? A gente não sabe aonde começa uma palavra e aonde termina. E agora, as crianças colocaram essa frase da forma certa, com o espaço entre elas. Vamos ler? Qual é o bicho que anda com os pés na cabeça? Ai, que bicho será esse? É o piolho! Vamos para a última adivinha? E aí, vocês conseguiram ler o que está escrito? Mais uma vez, as palavras estão todas juntas. Não consigo saber aonde começa e nem aonde termina uma palavra. E agora sim! As crianças colocaram essa frase com o espaçamento entre as palavras. Caio em pé e corre deitada. O que será? Caio em pé e corre deitado? É a chuva! A festa de Carlos foi um sucesso. As crianças se divertiram muito. Mas antes de terminar a nossa aula, eu quero deixar um desafio. Vamos ler? Desafio. Depois da festa do Carlos, a Alice quis enviar um cartão junto com o presente. Será que vocês podem ajudá-la a reescrever esse cartão? Não se esqueçam de prestar bastante atenção no espaçamento entre as palavras. Na nossa aula de hoje, nós vimos como o espaçamento é importante para a compreensão de frases e textos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas fico aguardando vocês para as próximas aulas. Beijos e até mais!